Olá, veja os destaques de hoje do AgroRecord. Técnicos do Laboratório do Ministério da Agricultura em Goiás estão fazendo as análises das sementes misteriosas vindas da China. Moradores de 18 estados brasileiros já receberam essas sementes. E você gosta de Amora? Uma plantação da fruta em Pirenópolis está com os pés carregadinhos. E os produtores rurais do estado estão participando de um projeto piloto que vai facilitar o uso da tecnologia no trabalho no campo. Isso e muito mais agora no AgroRecord. Bem-vindo ao nosso agro. A gente começa falando de um assunto muito sério, né? Mesmo com pouca chuva, os níveis dos reservatórios de água não atingiram níveis tão críticos como nos últimos anos. A forma como o produtor passou a usar a água dos mananciais de abastecimento das cidades contribuiu para essa melhora. O nível de água das bacias hidrográficas sempre cai nesta época do ano. E os cuidados precisam ser redobrados para que não haja desabastecimento nas cidades nem no campo, onde o produtor rural é totalmente dependente da água para produzir alimentos. Diante desta preocupação foi criado o Comitê da Bacia do Meia-Ponte, que é para instruir e ajudar os produtores na hora de usar a água de forma consciente. Existiu todo um movimento para punir o produtor rural, que ele não estava usando a água do jeito certo. Mas em vez disso, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Meia-Ponte resolveu instruir esses produtores, criar um cadastro e auxiliar, assim como é feito aqui com o seu Luzinei. A Jordana vai contar para a gente agora como é que funciona esse trabalho no dia a dia, já que é muito melhor instruir do que punir, né Jordana? Isso, exatamente. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia-Ponte, ele vem acompanhando, principalmente desde o ano de 2017, no final do ano que a gente teve um decreto do então governador, que puniu de forma tácita todos os produtores, lacrando e fechando todos os sistemas produtivos e deixando todos eles à mercê, inclusive suas famílias que dependiam desse sistema produtivo. E o Comitê, ele vem atuando então na forma de gestão junto à Secretaria de Meio Ambiente para que a gente catalogue, para que a gente encontre todos esses usuários de água da bacia, para que eles possam entrar para o sistema e fazer parte do sistema. Então o Comitê, ele por ser um colegiado, onde a gente tem o poder público, a gente tem a sociedade civil, os usuários, unimos força e solicitamos junto ao CEMAD que fosse feito um cadastramento onde os produtores fossem instruídos a se cadastrar para que a gente possa trazer todos eles para a legalidade, para a luz de como fazer, da forma de fazer e o melhor sistema produtivo para que todos saiam ganhando. Só para a gente ter uma ideia, tem muita burocracia que às vezes esse produtor rural nem sabe como fazer e quando ele sabe o caminho para fazer isso, acaba que demora muito e aí não dá tempo, acaba que a fiscalização vem antes, como é o caso das outorgas, né? Exatamente. A bacia do Alto Meia Ponte, ela tem um alto uso já comprometido. Então desde o ano de 2016 não são liberadas novas outorgas para essa bacia. Então todo usuário que tentasse se regularizar não seria possível, ele teria sua outorga indeferida. Por isso fez mais uma força para que a gente cadastrasse todos esses usuários para que numa gestão compartilhada a gente possa estar incluindo todos eles. Então na época da chuva, onde a gente tem uma maior quantidade de água nos rios, esses produtores vão poder plantar uma área maior. Na época da seca, como eles fazem todos os anos, eles já vão fazer uma área menor justamente porque a vazão do rio vai ser um pouco menor. Só que tudo isso de forma regular. Seu Luzinei é horticultor e deu uma virada na forma de produzir, especialmente no jeito de irrigar a plantação. Na mesa não pode faltar o quiabo, a abobrinha, o giló, a nossa cebolinha de folha para colocar naquele frango caipira de domingo. As crianças não podem de jeito nenhum deixar de aprender a comer a couve, porque é cheia de vitaminas, né? Agora o homem do campo precisa ter como trabalhar, porque ele se tornou uma indústria a céu aberto. E ele depende especialmente do clima, dos fatores de seca, de chuva, tudo isso influencia aqui no campo. E é lógico que precisa trabalhar de forma adequada, preservando o meio ambiente. O seu Luzinei está recebendo um apoio muito bacana e a gente veio mostrar a história dele. Saiu da área de indústria e veio para o campo para poder trabalhar. E a gente veio mostrar a modificação na questão do uso da água consciente aqui na propriedade dele. A gente vê que o senhor fez uma modificação aqui, seu Luzinei, mas que está tudo produzindo com qualidade. Nem parece que a gente vê em volta o pasto todo seco e quando a gente olha aqui para a lavoura do senhor, está tudo verdinho, né? É, mas o investimento foi alto, né? Mas está compensando. Como é que o senhor trabalhava antes aqui? Como é que o senhor fazia para poder irrigar as plantações? Era o canhão, o expressor. Aí o desperdício de água era muito grande, né? Com o micro expressor, quase não desperdiçava água, muito pouco. A gente trabalha com goteiros também. Para quem não conhece ou não se lembra do canhão, né? Como é que ele joga água? É uma quantidade grande de água e isso depende também do fator de vento, né? É isso. E evapora muito, né? Porque como ele joga água alto, longe, nesse tempo quente, venta muito, a maioria da água é desperdiçada, né? E aqui, como a gente trabalha com micro expressor, ela joga baixinho, o vento quase não estrova, pode ser ventando, pode ser à noite, molhar à noite, melhor ainda. Essa aqui é uma plantação de giló aqui do senhor Luzinei, ó. A folha está bonita, está escura. E a gente observa aqui, ó, que ele acabou de jogar aqui, ó, um nutriente para a planta. E tudo isso depende de água. Agora a gente está falando de temperaturas aqui em Goiás de mais de 37 graus. Imagina a planta, né? Como é que fica? O giló, que é um pouquinho mais resistente, mas e quando a gente fala da alface, por exemplo? Tudo isso precisa de água. E esse sistema que ele implantou aqui é muito bom, porque acaba economizando mais água. Quando ele tinha que mudar o canhão de lugar, ele tinha que carregar nas costas muitas vezes, né, senhor Luzinei? Peças pesadas, canos e tudo mais. Agora trocou por esse aqui. Qual que é o maior benefício que o senhor vê nesse tipo de irrigação aqui? É a economia de água, não tem desperdício, né? E molha igual. Não tem a falar assim que aquela área está molhando mais, que é a outra que está ventando. Não, isso aqui quando liga, a área molha igualzinha, não tem diferença. Para o senhor é muito mais vantajoso. Muito mais. Um alívio para o produtor que não precisa parar de produzir e agora trabalha de forma legal e adequada, preservando o meio ambiente. Como é que o senhor enxerga essa mudança? A produção do senhor melhorou por esse outro modo de irrigar? Muito, melhorou muito. Até porque o expressor joga água muito grossa, principalmente folhagem, alface, que é muito melindrosa. Esse aqui não, esse aqui é só o vaporzinho. Esse aqui solta 128 litros de água por hora. E ele é realmente mais suave? É, bem suave. Olha lá, está molhando aí em cima, depois eu vou dar uma olhada para ver como é. E o senhor notou diferença no gasto com energia? Muita. É porque molha mais rápido, então vai gastar menos energia, né? Essa área aqui, se fosse para molhar com canhão, era o dia inteiro ligado. Hoje não, molha com duas horas de serviço. Muitas vezes, a burocracia e a demora para organizar a documentação complica a vida de quem precisa usar recursos como a água. Hoje, todo esse cadastramento, ele está sendo finalizado, ele foi finalizado, ele está sendo parametrizado para a gente ver o volume de água necessário para poder fazer o balanço. A gente tem uma quantidade disponível de água e a gente tem uma demanda, que são esses cadastros. E com essa análise, a gente vai poder ver a forma de fazer as outorgas, né? E nisso, a gente tem trabalhado também já em outras formas de outorga, como as outorgas sazonais, ou seja, na chuva tem mais água, outorga-se mais. Na seca tem menos água, outorga-se menos. Também as outorgas coletivas, né? Então, às vezes, o seu Luzinei tem um vizinho e só existe água para que cada um irrigue uma parte do dia. Então, eles vão compartilhar essa outorga. Então, o seu Luzinei irriga das 6 às 8 e o vizinho das 8 às 10, né? Que a gente chama outorga compartilhada. Então, tudo isso está sendo possível, né? A gente adequou toda a legislação estadual que era necessária para isso, para a gente poder estar atendendo, né? Não só os produtores rurais, mas toda a sociedade. Porque tudo que a gente ganha dentro da propriedade rural é um benefício para toda a sociedade. Aí, gente, não é melhor assim ir lá conversar com o nosso produtor, né? Instruir ele de como fazer, ajudar, do que ficar sempre ali, né? Indo atrás, fiscalizando, muitas vezes multando esse produtor, que muitas das vezes ele precisa que alguém leve mais conhecimento para ele explique como que ele deve fazer, né? Ele aceitou, né? Bom ver isso, né? Vamos para o nosso mito à verdade de hoje, que é sobre alho. O brasileiro adora uma comida bem temperada com alho, não é? O alho é rico em vitaminas, cálcio e potássio. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Goiás, será que é um dos maiores produtores de alho do Brasil? Isso é mito ou é verdade? Eu conto para você daqui a pouco. Gente, a amora é uma fruta muito saborosa. Me lembra a minha infância. A amora é rica em nutrientes, ferro e eficaz na prevenção de anemia. A Lorena Gomes foi até Pirenópolis conhecer uma plantação que está com os pés da fruta bem carregadinhos. Estou aqui com a Mauri Viegas. Na plantação dele tem 450 pés aqui de amora. Já está no tempo da colheita mesmo e tem muito aqui, mas já teve até mais, né, Mauri? Sim, já teve bastante, né, agora já está acabando. O Amauri tem 450 pés aqui na propriedade, em Pirenópolis. Vende por aqui mesmo e diz que hoje só vive da renda da amora, porque a amora, como vocês podem ver, a gente vê aqui no pé, e essa é porque já tem menos. Mas a amora dá muito. Ele diz que num pé dá para tirar aí uns 8 quilos, mais ou menos, Amauri? 7, 8 quilos por dia. É muita amora, porque ela é pequenininha, imagina 7, 8 quilos, o que é que deve dar. Muita coisa aí de amora. E aí você vai colhendo e hoje você vive dela, né? Só dá amora, né? É rentável? Vai, dá para sobreviver, né? Agora, Amauri, engraçado, é que você me contou que foi uma experiência que ele falou assim, não plantou um pé só, não. Ele disse, eu vou plantar logo os 450, para ver se dá certo, né? Se der, desce. Não deu, não. E como é que foi? Mas graças a Deus deu certo, né? E por que você falou, aí eu vou plantar amora, então? Porque eu estava sem dinheiro, né? Eu estava plantando, era uma planta que ia sair barato para me plantar, aí arrisquei. Você tinha visto que era caro no supermercado? Caro, né? Aí foi o que você falou. E aqui não tem plantação, não. Aí você falou, vou arriscar então? Vamos arriscar, né? E deu certo? Graças a Deus, né? Há quanto tempo já, Amauri? Eu plantei em 2016, tem 4 anos. Se vocês conseguirem perceber, tem muita, muita aqui, ó, pretinha, porque ficou, acabou não dando certo, né? Não colheu no tempo e ela veio parar aqui. E o chão é cheio da amora aqui, por isso que o cachorrinho está sujo ali também, ó. De tanta amora que você vai tentando colher, não consegue colher, dá o tempo dela, ela acaba caindo do pé mesmo. Então, é muita amora, assim, que dá aqui o tempo inteiro para o Amauri e o Amauri vai colhendo. Nessa época de colheita que você falou aí, agosto e setembro, que já passaram, Amauri, como é que você faz então para fazer essa colheita? A gente arruma uns para ajudar, mas não tem muito, né? E o espaço para guardar também é pouco, aí perde bastante nessa época. E você conta com a ajuda de quem? Da família mesmo? Da família, né? O sogro, cunhado, enquanto arruma os vizinhos. E deu para colher quanto esse ano, por exemplo? Ah, umas três toneladas só, né? Porque o espaço para guardar também é pouco. E quais são os cuidados que você tem que ter com a amora? Adubação, irrigação, poda, batom. Aqui é mais orgânico, né? Trabalho com óleo de ninho, né? Para combater os insetos. Quando a gente entra aqui no meio da plantação, 450 pés, a gente vê árvores de todo tipo, né? E a gente percebe também, Maurício, que ela é baixinha, né? Até seus filhos são pequenos, você falou que vêm aqui e pegam mesmo no pé, né? Sim, tudo é baixinho, tem que ir tirando as galhas também, senão tampa o chão. Você tira de baixo, então? Tira de baixo, as de cima. Essa aqui cresce até quanto? Se deixar ela vai uns dois metros para cima ainda, se não podar. Só que aí você vai podando até para ajudar na hora da colheita, né? Isso, senão não tem que pôr escada, né? E aí eu vi que você tem um sistema de irrigação aqui. Sim. Como é que é o sistema de irrigação que você faz? Quantas vezes ao dia? Um dia sim, um dia não? Um dia sim, um dia não, né? Deixa molhar umas duas horas, né? Cada talhão. Para amadurecer, Maurício, quanto tempo leva? Essa ainda faz uns dez dias ainda. Uns dez dias, mas você falou que tem umas aqui que às vezes você aparece aqui de manhã, ela ainda está vermelha e depois ela... É porque essa aqui está mais avermelhada, né? Essa ainda está meia clara, né? Tem uma aqui mais avermelhada. Essa mais avermelhada aqui, então? Isso aí vai amar uns três dias ainda. Mais uns três dias, de repente, ela já está pronta para colheita, né? Que você colhe ela já bem escurinha. O Amaury faz tudo com a Amora, viu? Suco, né? Dentro de casa você faz tudo, né? Suco. As crianças vão à base da Amora, que tem muita vitamina, é muito bom para a saúde, para todo mundo, é recomendado para todo mundo. Então, eu vou aproveitar nesse calorão aqui para comer a Amora um pouquinho, que é bom para a saúde, né, Maurício? Começa, é orgânico, isso é para comer à vontade. É orgânico, a gente pode comer à vontade. Eu e os cachorros que estão aqui, só esperando, ó. Vou catar aqui as minhas melhores para ir comendo. E, gente, a gente começou a reportagem aí comendo a Amora, vou terminar comendo a Amora, já me sujei inteira mesmo. Então, ó, tchau para vocês! Essa, Lorena, é uma simpatia, né? É claro que ela ia aproveitar para experimentar as Amoras, né? Muito bom, né? E agora a gente segue com o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A abertura do plantio de soja essa semana em Cristalina de Goiás mostrou a força e a importância do setor para a economia do Estado. E o Senar Goiás contribui com a capacitação e treinamento. Assunto que eu converso agora com o gerente de formação profissional rural do Senar Goiás, Leonardo Cruvinel. Leonardo, bem-vindo. Explica para a gente como é que o Senar Goiás colabora com a boa safra de soja de grãos aqui em Goiás. Olá, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Senar Goiás consegue atender os produtores e trabalhadores rurais em toda a sua capacitação e informação da mão de obra para que o plantio seja possível. Isso vai desde a regulagem do trator, dos implementos que vão semear a semente de milho ou soja, por exemplo, mas também da regulagem e a operação de um pulverizador que pode fazer ali uma dessecação, até mesmo no manejo de pragas, para aqueles produtores que querem saber mais e capacitar seus pragueiros de campo para identificar quais são as principais causas de incidências, de danos físicos nas suas lavouras que podem, consequentemente, também dar danos econômicos. É importante também o produtor ter uma boa noção de todo o seu custo de produção e estratégias de comercialização. E para isso, o Senar Goiás tem o programa Campo Futuro que, em três módulos, capacita o produtor sobre todas as estratégias para ele saber quanto te custa o seu saco de grãos e quais suas estratégias de comercialização no mercado presente e no mercado futuro para conseguir cada vez mais ter lucro. É extremamente importante essas dicas, sabe por quê? O apoio técnico agora, a gente está com um clima totalmente diferente e a nossa economia, especialmente essa comercialização de grãos, também está inspirando cuidados especiais. Agora, quais são as dicas que os produtores precisam ficar atentos nesse momento de plantio para ter uma boa safra, Leonardo? É muito interessante você, produtor, estar atento às condições climáticas suficientes para conseguir iniciar o seu plantio. Ainda não choveu o suficiente, espere acumular pelo menos 80 a 100 milímetros de chuva na sua área, no seu talhão, que deve acontecer provavelmente entre o dia 10 e 15 de outubro. Após isso, preocupe-se com qualidade de semente e plantabilidade, ou seja, regular sua máquina e ter todas as estratégias para poder plantar de forma mais uniforme possível a sua semente de soja, por exemplo. Aí você pensa em tratamento de semente, no uso de grafite, você vai pensar também na uniformidade das suas sementes e nos gizos que você vai usar, no equipamento dosador e na sua regulagem, na velocidade de plantio, no tubo condutor de sementes e também, por último, saiba qual que é a sua biomassa de matéria que você tem no seu solo, porque se você faz plantio direto, lembre-se sempre que tem que cortar muito bem essa biomassa para que a semente, para que o adubo caia nas condições perfeitas de plantio. E nós desejamos a você uma boa safra e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. É importantíssimo isso, né, gente? O tanto que o produtor precisa ter alguém que ele possa confiar para trazer informações técnicas, né? Até para ter mais produtividade e nessa época, agora, não perder a produção. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, a gente fala de um assunto muito sério e preocupante para muitos produtores, amostras de sementes misteriosas vindas da China estão sendo analisadas no laboratório do Ministério da Agricultura. Moradores de Goiás e de outros 17 estados brasileiros já receberam essas sementes. Não sai daí. Muito bom ter a sua companhia. Já voltamos com o AgroRecorre e vamos agora para mais uma resposta do nosso Mito ou Verdade. Goiás é um dos maiores produtores de alho do Brasil? Isso é mito ou é verdade? Gente, é verdade, viu? Goiás é o segundo maior produtor de alho do país. A produção do ano passado foi de quase 31 mil toneladas de alho. Só para você ter uma ideia, hein? Agora, o maior produtor de alho é Minas Gerais. Gente, nesta época, as temperaturas ficam mais altas, né? Tem mais calor e aumenta também o consumo de folhagens. Todo mundo quer um alimento mais leve e saudável para ajudar a aliviar esse calorão. Por isso, o horticultor precisa ter um trabalho redobrado para manter as hortaliças fresquinhas. Nós vamos ver agora na reportagem do Manuel de Oliveira. As hortaliças são delicadas e precisam ser acompanhadas de perto. Muito calor ou muita chuva prejudicam o cultivo. Aqui na Horta do Bruno, são mais de 20 tipos de hortaliças. A cebolinha, por exemplo, segundo ele, é a mais vendida neste período de muito calor, muita seca. O consumidor está consumindo mais folhas. O Bruno vai falar com a gente sobre esse consumo e como as hortaliças são tratadas. Bruno, nesse período, as hortaliças estão mais caras, mais baratas? Nesse período, as hortaliças ficam mais caras, né? Por causa que a demanda aumenta, o consumo das pessoas aumenta nas hortaliças aí. E a gente precisa sempre estar hidratando elas, regrando de forma adequada com os aspessores e aplicando aí as medidas sem defensivos agrícolas, para que as verduras cheguem a ser orgânicas. Como que é o seu sistema de irrigação, por exemplo? O sistema de irrigação da gente é nos aspessores, né? A gente sempre vai observando o comportamento das plantas aí e sempre que está precisando aí de água, a gente abre os registros aí e irriga novamente. Elas gostam de água? Sim, sem dúvida. Gostam de água, sim. No período de chuva, que está quase chegando já aqui em Goiás, qual que é o seu tratamento com elas? Então, aí tem que ter a cobertura com sombrite, né? Para que o alface possa ser produzido e vir bonito, porque a chuva não pode deixar ele desenvolver quando chove. Em outra propriedade, o Bruno vende as hortaliças orgânicas, que são mais caras e merecem um tratamento diferenciado. Com isso, o preço aumenta. Elas são mais caras porque há um cuidado maior, redobrado, para cultivar elas, né? Porque você não pode aplicar um agrotóxico. Então, você tem que entrar com outras estratégias para que ela chegue bonita, da forma que os nossos consumidores veem ela chegar na sua mesa. Estamos com previsão de chuva para a segunda quinzena de outubro, aqui na cidade de Rio Verde. E a água, às vezes, atrapalha principalmente o alface. Esse tipo aqui é alface americana. A gente pode ver aqui, ó, que tem uma lona. Quando a água bate, se a terra entrar no miolo do alface, ele acaba se perdendo. Ou seja, é uma hortaliça que requer muitos cuidados. O alface, sem dúvida alguma, ele requer mais cuidado. Ele é muito sensível, o alface e a salsinha. Quais são os tipos de alface que você vende aqui? A gente cultiva aqui o alface crespa, né? A americana, que é a de cabeça, e a bailarina roxa, que é muito consumida. Os médicos cardiologistas dizem que ela é ótima procuração. A dona Merli, conhecida como Dorinha, e o senhor José Luiz, são os responsáveis pelo plantio e colheita. Todos os dias, eles levantam bem cedinho para cuidar de todas as hortaliças. E sempre tem aquela que dá mais trabalho. Geralmente, a que dá mais trabalho aqui é o coentro e a salsinha. É a que dá mais trabalho para ter mais cuidado com ela. E para a senhora, qual que a senhora acha mais difícil de cuidar? De cuidar é a salsa. Ela precisa de muitos cuidados, né? Por causa da ferrugem, daquela praga do besourinho que vem e pica ela tudo, ela começa a morrer, começa a ficar amarelinha. A gente tem que estar sempre olhando, cuidando, arrancando aquele espéciezinho que está criando funko embaixo, jogando leite bastante nela durante a noite, às sete da noite por aí, que não pode jogar durante o dia também, para ela matar aqueles fungos sempre que vem na raiz dela, né? O leite com água, o leite de vaca. O Bruno me disse que durante esse período de pandemia, muita gente ficou em casa sem ter o que fazer. E quem tem um espacinho dentro do seu quintal, pode sim, por exemplo, plantar uma muda de cebolinha, né Bruno? Você vem disso também. Sim, a gente trabalha com toda a parte de mudas, de cebolinha, de hortaliça, alface, toda a parte de muda a gente faz ela assim. E o que seria da gente, né, se não tivesse esse pessoal aí de horta? O quanto é bom, né, ter verdura, legumes, tudo fresquinho, as folhas, né? A gente falar de agronegócio é muito bom, né? Porque a gente está falando de uma das nossas maiores forças. Pois força mesmo está aqui, ó, no café do sítio, que é o verdadeiro café raiz, que carrega a força dos 53 anos de tradição e lembra aquele café feito lá na fazenda, na torra certa, coado na hora certa, lá na beira do fogão. Ai, que coisa boa, né? Fala a verdade, dá até vontade, né? Eu vou matar a minha vontade agora, enquanto você vê o nosso clipe e ouve essa música que sempre deixa o nosso dia mais alegre, ó. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui sim é café forte, é café raiz Gente, o Ministério da Agricultura mandou investigar sementes que estão chegando dentro de pacotes de produtos comprados em sites da China Pessoas de vários estados já receberam diferentes grãos e encomendas que não tinham nada a ver com jardinagem ou até com plantações Dona Amália sempre faz compras em um site chinês Nas últimas encomendas, a surpresa Uma vez chegou uma sementinha e eu até aguardei para plantar Já esta publicitária de Florianópolis comprou um aparelho eletrônico em um site da China Junto com a encomenda, pequenos pontinhos Que só depois ela descobriu o que eram Sementes Ele veio embalado junto com os outros produtos Que também são protegidos com papel bolha E ele veio dentro de um saquinho muito pequeno Assim como um lacre De forma alguma eu podia imaginar que aquilo ali era semente O Ministério da Agricultura abriu uma investigação sobre o caso E todas as sementes vão ser analisadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária Que fica em Goiânia O laboratório é referência em diagnóstico vegetal e identificação de espécies A recomendação dos pesquisadores para quem recebeu as sementes É de não abrir o pacote, não jogar fora os grãos e muito menos plantar O material deve ser encaminhado para o órgão estadual de defesa agropecuária Elas podem estar supostamente contaminadas por pragas exóticas Que não existem ainda no nosso continente Que pode vir a se disseminar e causar danos à agricultura Além do mais, elas podem estar também contaminadas por produtos químicos Que podem afetar a saúde da população ou até do meio ambiente Em um primeiro momento, Dona Amália ficou feliz em receber as sementes Agora está com medo Não quis pensar que fosse algo ruim Aí agora, diante das circunstâncias De tanta gente recebendo a mesma coisa Eu fiquei um pouco de medo Junta tudo, né? Não foi só a Dona Amália que ficou com medo, não Milhares de produtores também estão preocupados com esses recebimentos aí E a gente olha para a Covid, olha para a pandemia E olha para mais isso aí para enfrentar Por isso, para falar sobre esse assunto E como as análises das sementes estão sendo feitas Eu recebo aqui agora o André Brandão Ele é chefe da Divisão de Defesa Agropecuária em Goiás André, seja bem-vindo Quantas amostras vocês já receberam para análise? Olá Juliana, obrigado pelo convite e oportunidade Oficialmente aqui no estado de Goiás Na nossa superintendência federal Nós recebemos 16 amostras A gente tem ainda notificações de várias outras amostras que estão chegando Até mesmo no interior nós tivemos alguns casos de recebimento também Catalão já está aí Então ainda está em fase de notificação O que eu posso informar são as oficiais No laboratório nós temos relato de que foram recebidos já 43 amostras, pacotinhos de semente Oriundas de todos os estados, o Brasil inteiro Certo, agora uma curiosidade Como é que é feita essa análise? Até para quem recebe, quem vai abrir essa embalagem Quem recebe e está assistindo a gente agora Não deve abrir isso, né? Por curiosidade às vezes abre, né? Como é que esses profissionais manuseiam isso? Isso, Juliana É muito importante a gente estar alertando a população Com relação aos riscos, né? Do manuseio desses pacotes Que não tem uma identificação Não tem uma origem conhecida Então para que seja manipulado esse produto Tem que ser em condições adequadas Na verdade, só o laboratório que poderia estar rompendo Abrindo essa embalagem A gente costuma alertar para os riscos De uma disseminação de pragas Da introdução de plantas exóticas Aqui no nosso país E até mesmo da própria saúde De quem manipula, né? Da saúde pública Então é importante tomar os cuidados Manter as embalagens íntegas Até de preferência com a identificação Do pacote que veio No embalagem primária Para a gente poder estar enviando Essas amostras para o laboratório Agora, você tem conhecimento De algum desses pacotes Que vieram de outros países Sem ser China? Sim, a informação de origem Ainda está sendo apurada A gente não está entrando O que interessa para nós Para o Ministério da Agricultura São produtos de origem animal E origem vegetal Que entram no país Sem a devida autorização Do Ministério da Agricultura Isso tanto para produtos De origem animal Quanto para sementes Que é o caso Produtos de origem vegetal Então, independente do país Que chega essas sementes Deve haver autorização Nós temos todo um protocolo Temos uma legislação específica Que regulamenta A importação e exportação De produtos agropecuários Inclusive de sementes imudas E é bem diferente, né? Se a gente for olhar aqui Nas imagens Tem umas maiores Essa aqui lembra Um chia A pimenta do reino A outra aparece Um pouco com noz moscada Então, não é tão difícil De quem receber Quem recebe Tem um pouco de curiosidade Até achar que é Olha, parece ser Meio de girassol Essa aqui, André E aí, quem recebe O que tem que fazer Para manter a própria segurança Envia para onde O que tem que fazer? Então, Juliana A gente está orientando Tem uma orientação Da Secretaria de Defesa Agropecuária Para que todo episódio Em que a pessoa receba Esse tipo de material Deve ser entregue Não deve também jogar no lixo Lembrando, né? Porque no lixo Pode ir para a terça sanitária Essa semente pode estar germinando Então, a gente manteria Os mesmos riscos, né? Então, é importante O recolhimento desse material Então, ele deve ser entregue Ou nas unidades Do Ministério da Agricultura Que nós temos espalhadas Em todos os estados As superintendências federais As unidades técnicas Também nós temos Uma em Rio Verde Ou também Nas unidades da Agência De Defesa Agropecuária Aqui do Estado Que é a Agrodefesa, né? Elas têm várias unidades Espalhadas em vários municípios Aqui de Goiás E a gente tem uma previsão De quando sai o resultado Dessas análises? Meses? Dias? Olha, Juliana De fato, a gente não tem Uma previsão muito precisa Porque Para se ter uma ideia Nos Estados Unidos Se levaram um mês Para soltar os primeiros Resultados conclusivos Porque a gente depende De análise Primeiro tem que fazer A identificação da espécie Identificar o genoma Da planta Depois para fazer Análise de possíveis Patórios também Às vezes a planta A semente tem que esperar A germinação Então Para poder entender O comportamento Exatamente Então nós não temos Ainda uma previsão De resultados Tá certo Muito obrigada Pelas informações Obrigada por ter atendido O nosso pedido Que com certeza também É uma urgência aí Do produtor rural Mas é essa agora Tomara que seja Uma brincadeira Apesar que é de muito Mal gosto Olha gente Hoje o dia está especial Aqui na Record TV Goiás Fique com a gente Fique de olho Na nossa programação Bom dia gente Domingão de preguicinha Sentado aí no sofá De olho na programação Da Record TV Tá aí ligadinho No Agro Record Ficando por dentro De tudo que acontece No campo Quero te convidar A continuar aí Porque esse domingo Promete Daqui a pouquinho Coladinho no agro Tem todo mundo Odeia o Cris Com aquelas histórias Dele ali Para fazer a gente rir Ele tentou de tudo Para ficar descolado Mas o jeito É continuar sendo Ele mesmo Todo mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje 11 da manhã Logo depois É hora de se ligar No Cine Maior Que traz grandes sucessos Da telona Para a sua tela Um grande sucesso Do cinema Está chegando E com ele Alguns vilões Hoje 15 para uma Da tarde Homem-Aranha 3 No Cine Maior E hoje também É dia dele Rodrigo Faro Chega com a Hora do Faro Para divertir Animar a família inteira Vamos ver um pouco Do que vai rolar Nesse domingo Domingo 3 e 15 da tarde No Hora do Faro Crianças e adolescentes Vão mostrar Que talento Não tem idade Estreia Canta Comigo Tim E o nosso Domingo espetacular Chega super especial Com a Carolina Ferraz E o Eduardo Ribeiro Trazendo reportagens Exclusivas e os assuntos Que marcaram a semana Um mistério Que já dura Cinco anos Esse homem É dono de uma fortuna Avaliada em 130 milhões de reais Mas ele simplesmente sumiu Sem deixar pistas E agora os herdeiros Brigam pelo dinheiro Cães treinados Para farejar Sangue Um scanner Que mapeia a cena do crime Em apenas 4 minutos E a rotina E os desafios Dos peritos Na maior cidade do Brasil As vésperas De completar 84 anos Moacir Franco É o nosso convidado Do Por Onde Anda Como é que o cara Me tira Ele fala sobre a saída da TV E lembra histórias curiosas Que marcaram a carreira De sucesso Representantes do Brasil É no domingo espetacular Logo depois da hora do falo A gente espera você E hoje também tem A Fazenda Para movimentar E para sacudir A sua noite de domingo Vamos ver o que os piões E as piosas Estão aprontando Confere aí Hoje 11h15 da noite A Fazenda 12 E você acompanha Essa edição da Fazenda Aqui com a gente De segunda a sexta Depois da novela Jesus Sábado depois do Cidade Alerta Especial E no domingo Depois do Domingo Espetacular Para fechar muito bem Essa noite Se liga no Câmera Record O programa que apresenta Temas importantes Para os brasileiros Com um olhar Que faz a diferença Na era da informação O conhecimento Faz a diferença Diferentes experiências Surgem Para se buscar O inexplorado E encontrar respostas Para muitas Das nossas perguntas Câmera Record E ó Não esquece de seguir A gente nas redes sociais Tá bom? Pega aí seu celular Coloca arroba Recorta TV Goiás Por lá você vai ficar Por dentro de tudo O que rola aqui Nos bastidores E também os detalhes De toda a programação Um beijo Boa semana Hora da gente falar De conhecimentos Cursos oferecidos Pelo Senar Goiás Tem curso em Jatai Pra você De psicultura Tem 16 vagas Vai do dia 5 Até o dia 7 De outubro A carga horária É de 24 horas E tem mais informações Lá no sindicato rural De Jatai E tem também O curso de manejo Integrado De fogo Em áreas agrícolas São oferecidas 16 vagas O curso é do dia 26 Até o dia 28 Desse mês agora A carga horária É de 24 horas E tem mais informações Aí no sindicato rural De Indiara E tem mais um curso Esse é em Itapuranga Proteção de nascentes Importantíssimo a fazer 16 vagas Vai do dia 14 Até o dia 15 É um curso rápido São 16 horas De curso Outros cursos Pra você Lá no sistema FAEG .com.br Barra Senar Olha A Emater Está preparando Um polo cafeiro Em assentamentos rurais Em Santa Rita Do Araguaia Vão fazer parte Do polo Cerca de 30 produtores De dois assentamentos rurais De uma comunidade quilombola E de uma agrovila A área que deve ser plantada É de cerca de 60 hectares A expectativa É que a instalação Do polo cafeiro Em Santa Rita Do Araguaia Comece ainda este ano Viu? E segundo a Conab Goiás Deve colher 240 milhões De sacas beneficiadas De café arábica Na safra 2020 A área plantada Corresponde a mais De 6 mil hectares A produtividade É de 39 sacas Por hectare Que coisa linda Né gente? Agora a gente vai Para mais um Mito ou verdade Chá de alho Cura gripe ou resfriado Você já tomou Muito chá de alho Para isso? Será que Aquela gripezinho Resfriado Quanta gente Já fez chá de alho Para os filhos Será que é mito Ou será que é verdade? Eu vou contar Para você já já E a seguir Projeto Piloto Em Goiás Vai ajudar o produtor A escolher melhor A tecnologia Que vai facilitar O trabalho Em sua propriedade rural Não sai daí A gente já volta Já voltamos com o AgroRecord Agora falando de mercado Bom final de semana Para você É final de semana Mas a gente não Tira o olho do mercado Viu? Vamos para a nossa Cotação aqui Acompanhando o preço do milho Preço médio semanal Saca de 60 quilos Em Montevidil Sendo comercializado Em 53 reais e 91 centavos Em Rio Verde Por 53 reais e 87 centavos A variação da semana Em Goiás É positiva Em 4,48% E agora a gente acompanha Também o preço da soja Preço médio semanal Saca de 60 quilos Padrão A Creúna Sendo vendida A 149 reais e 50 centavos Já em Chapadão do Céu 148 reais e 33 centavos A variação da semana Em Goiás É positiva Em 3,62% Fica de olho no mercado Viu? Olha a produção de milho Em 2019 Foi a maior da história Foram quase 12 milhões De toneladas O valor é de 33% Maior Que o registro Em 2018 O bom resultado Se deve As boas condições Climáticas Principalmente na safra A segunda safra Acompanhando O aumento de área Já na produção de sorgo O estado se mantém Como o principal produtor Do país O município de Paraúna Ultrapassou o Rio Verde E agora É o principal produtor De sorgo Do Brasil Já na cana-de-açúcar O destaque Vem lá de Quirinópolis Outro ponto forte É que Goiás É o estado Que mais produz tomate No Brasil Apesar da diminuição De 15,3% Em quantidade produzida Em relação ao ano anterior É o nosso estado Fazendo bonito No cenário nacional Olha os produtores De soja Já estão preparados Para o início Da próxima safra Só estão esperando A chuva O preço do grão Está animando Ainda mais Quem precisa Quem precisa Especialmente comercializar Leonardo Gonçalves Vai mostrar pra gente As bags lotadas De adubo Já estão na fazenda O maquinário Foi todo revisado E está pronto Para iniciar O trabalho de plantio Só faltam agora Para as chuvas Já que a agrodefesa Antecipou o fim Do vazio sanitário Os produtores de soja Aproveitam para começar A adubação das áreas Veja só como é feito O fertilizante É aplicado Antes da semente Tudo para garantir Uma terra bem preparada E nutrida Seu Paulo Roberto É produtor de soja Há mais de 20 anos E está bem animado Para mais um ciclo De plantio Aqui no galpão De máquinas Tudo está preparado Para o início Do plantio Da safra de soja 2020-2021 Seu Paulo Como está a expectativa Para a safra 2020-2021 Olha A expectativa É muito boa Para começar Pelos preços Que já estão sendo Ofertados Para a nova safra E na verdade Nós estamos apenas Aguardando a chuva E o preparativo Da terra Também Já está sendo feito Sim Praticamente Está tudo pronto Falta alguns detalhes Que em coisa De uma semana Já fica tudo pronto Por exemplo No início agora O que é feito Já que o plantio É direto Ou seja Na hora de jogar A semente Vai o fertilizante Também o adubo Mas a terra Já está recebendo A adubação Isso Hoje a gente usa Jogar a lanço O adubo O fertilizante Todo ele é jogado A lanço Qual a vantagem? A vantagem É que você ganha Rapidez no plantio Com essas áreas Já há muito De mais de 20 anos Que já estão sendo plantadas Elas já tem Uma fertilidade No solo Que você já pode Jogar o adubo A lanço Entendeu? Você joga primeiro O adubo E depois você só Entra com a semente Plantando na plantadeira Ele deve plantar Neste ano 2.600 hectares De soja E a previsão É colher Cerca de 60 sacas Por hectare Ou seja O volume total Deve chegar A 150 mil sacas Do grão E boa parte Já foi comercializada É que a soja Sempre é vendida Antecipadamente Esse ano Já foi um ano Muito bom Quando se fala Em preço Em produtividade Também Foi um ano Muito bom E a tendência Para os próximos anos Ela está sendo boa Ela está Anunciando Que vai ser Anos bons Porque a gente já tem Contratos futuro Com preços Bem atraentes Hoje Tem gente Que tem soja Para vender Ainda Ou não Tem soja No mercado Eu acho Que tem Pouco soja No mercado A oferta De soja Ela é bem Pequena Hoje O mercado De soja Ele está Tão em alta Que as negociações Da safra 2021 2022 Já começaram Ou seja Está muito Aquecido Esse mercado Esse ano Está acontecendo Uma coisa Inédita Que já Tem acontecido Negócios E ofertas E até mesmo Travamento Para a safra 2022 Que ainda vai ser Plantada Daqui a um ano E com os preços Bons Que é o melhor De tudo Por exemplo Para a safra Então 2021 2022 Já está sendo Podendo ser comercializada A quanta saca? Já teve ofertas A 100 reais Já teve oferta 100 reais o saco Então é um valor bom É um valor bom É um valor bom Porque Como tem muita coisa Para acontecer A gente também não sabe O que vai acontecer Daqui a um ano Se o dólar vai baixar Se o dólar vai continuar Essa escalada de alta Então assim Quem quer garantir um custo Você já pode fazer Alguns travamentos E se os preços Estão em alta É sinal de que O agro Continua bem E as áreas cultivadas Tendem a aumentar Segundo o levantamento Da Companhia Nacional De Abastecimento A Conab Goiás produziu Na safra 2019 E 2020 27 milhões e meio De toneladas De grãos Com destaque Para a soja E para o milho O aumento Em relação a safra anterior É de 8,9% Só de soja Nosso estado Produziu 13 milhões E 100 mil E 100 mil toneladas E a expectativa Para a safra 2020 E 2021 É de boa produtividade Ou seja Mais áreas Devem ser cultivadas Com soja E poderemos bater Um novo recorde Em Goiás A área plantada Foi de mais de 6 milhões De hectares Aumento De 7,2% Em relação A safra anterior E a produtividade média Foi de 4 mil 535 quilos Por hectare O aumento Chegou a 1,5% E tudo influencia Na hora de plantar O preço da saca E a quantidade De chuva Tudo conspirando A favor A animação Do produtor É ainda maior Por isso Seu Paulo Investiu no próprio Armazém Para estocar A produção de grãos E está enxergando Um futuro excelente Para a soja Mas sempre Cuidando o bem Da terra E preservando O meio ambiente Qual a vantagem De cultivar Sem precisar Por exemplo Passar a grade O arado Tem as vantagens? Só tem vantagem Só tem vantagem Você tem um solo Mais adequado Você tem um solo Mais fértil Você tem uma rapidez No plantio Você Às vezes chove Você consegue Imediatamente Após a chuva Questão de poucos minutos Dependendo da quantidade De chuva Já reiniciar o plantio Você tem Não tem assoreamento Mais em represas Em rios Os próprios defensivos Eles são Não tem mais Como acontecer O que tanto As pessoas falam As pessoas que não conhecem Que o produtor Só polui Que o produtor Só envenena Não Isso não acontece mais Com o plantio direto Vamos agora Para a resposta De mais um mito Ou verdade Hoje sobre o alho Chá de alho Cura gripe e resfriado Isso é mito Ou é verdade? Isso é mito Medidas caseiras Ajudam a amenizar Os sintomas Mas não tem Nenhuma comprovação Que o alho Cure a gripe E o resfriado Mais vale o afeto Das receitas Que a gente traz Às nossa vovó Olha Você pode enviar Sua sugestão Para o quadro Mitos e verdades Do nosso agro Ou o whatsapp Aí 98222-0018 Você também pode assistir As nossas reportagens Do nosso canal Lá no Youtube Youtube.com Barra Record TV Goiás E pode nos acompanhar Também pelo nosso Instagram Arroba Record TV Goiás Vai que você perdeu Aí Algum dos programas Tá lá no Youtube Tá? Gente 18 fazendas de Goiás Estão participando De um projeto piloto Do Senar Goiás Que facilita O acesso à tecnologia A intenção É criar uma rede De produtores Conectados Em todo o estado Com quem produz Equipamentos e softwares Que simplificam O trabalho no campo Quem foi ver isso De perto É a Revana Oliveira Eduardo Iglesi Tem uma fazenda De gado de corte Em Palminópolis A 120 quilômetros De Goiânia Atualmente Eles têm Mil bois Na propriedade Nós pegamos Esse animal Novo De 8 a 12 meses Aí ele fica No sistema de pasto Até chegar Num período Que é mais ou menos Julho, agosto A gente coloca No confinamento Com a idade Mais ou menos De 24 27 meses Até chegar Com 30 meses Para sair No limite De 30 meses A gente tem que Dar uma Terminação Como é que é O controle Desses animais Hoje Hoje nós temos Um sistema Todo animal É rastreado Toda parte sanitária É controlada Os remédios Controlados Tudo anotado Certinho Então vem A alimentação Também Tudo é Balanceada Já tem um pessoal Que dá assistência Na alimentação Na parte da nutrição Apesar do casal Já ter rastreamento Nos animais Está em busca De mais tecnologia Que simplifique O manejo A tecnologia Veio para ajudar Exatamente Acontecer isso Num pequeno espaço E a gente poder Ampliar Mais o rendimento E a produção A senhora acredita Que isso ajuda Também outros produtores Que de repente Não tem noção De como ter acesso A essa tecnologia Ajuda bastante Eu acho que Eu acho que amplia Mais Favorece para você Ter novos horizontes E isso Sempre vem Acrescentar Para a gente Um grande problema Que afeta Os produtores goianos É ter acesso E saber Qual a tecnologia Melhor Para se aplicar Na propriedade Muitos Não tem a real noção Do que produzem Hoje geralmente Quando a gente pergunta Para o pecuarista Até as perguntas Mais básicas Como quantos animais Tem A gente recebe Muito eu acho Como resposta E o objetivo É realmente criar Soluções de tecnologia Que permitam Que o pecuarista Tenha conhecimento E controle Da atividade De forma fácil De forma Tranquila De forma indolora Agora o Conecta Campo Um projeto piloto Do Senar Goiás Querem cortar caminho Entre quem produz Tecnologia para o campo E o produtor rural O Conecta Campo Foi idealizado Pelo Senar Goiás Para trazer Para o Conectar Como o nome Sugere As pessoas Que estão pensando Em inovação Quer seja As empresas De base tecnológica Os pesquisadores As universidades Os centros de pesquisa Como o Embrapa E as startups Com o produtor rural Que é quem efetivamente Vai utilizar Essa tecnologia Daqui a pouco Então se nós conseguimos Ao momento Que está sendo pensado Uma nova tecnologia Trazer o produtor Para participar Desse processo A gente espera Contribuir Efetivamente Com a melhor Utilização possível Da tecnologia Pelo produtor rural Pelo homem do campo Pelos trabalhadores E assim Melhorar a qualidade de vida Da rentabilidade E consecutivamente A qualidade Dos nossos produtos Alimentares E matéria-prima Para toda a indústria Tudo começa Com um bate-papo Com os produtores rurais Nesse encontro de hoje Foram sugeridos O uso do leitor De brinco eletrônico Para contabilizar Os animais E balanças Que podem ajudar A monitorar A saúde do gado Permite o processamento Muito mais rápido Desse animal No curral E elimina A possibilidade De erro Da identificação Acaba aquela Gritaria de curral 10, 23 E o outro Não entende Entende errado Registra errado A informação Então a gente Acaba com esse problema E a questão Da pesagem Eletrônica Também A gente comunica Direto com a balança E elimina A possibilidade De erro De digitação Do peso do animal O projeto O projeto piloto O projeto piloto Está sendo implantado Em 18 fazendas Nesse período Nesse período Os produtores Vão testar Diferentes Tecnologias Nas áreas Pecuária de corte Leite Vai ser estendido Para o ano Que vem A gente vai aumentar A quantidade De produtores E a ideia Principal É justamente Chegar mais rápido Ter o produtor Conectado Via um grupo De rede social E onde a gente Disponibiliza a tecnologia Vamos na propriedade Aplicamos aquela tecnologia Nova Com o consentimento Do produtor Lógico E daqui a pouco A gente tem Uma forma De mostrar Para os outros produtores Como é que se utiliza E assim Ter o maior Engajamento De uma quantidade Maior de produtores No menor espaço De tempo Os pecuaristas Estão otimistas Com o projeto O que mais Que a tecnologia Pode trazer Aqui para o senhor Que vai ajudar Nesse trabalho Acho que a tecnologia Pode ajudar Bastante Na parte De controle Controle Nessa parte Sanitária Controle Na parte De alimentação Controle Dos animais Controle Na sua administração Da fazenda Em geral Que você vai ter Tudo na mão Com facilidade E com rapidez Isso chama Progresso no campo Bom demais A gente se encontra No próximo Agro Recorte Desejo um excelente Final de semana Tchau Tchau